De acordo com o livro de Apocalipse, os acontecimentos vão sucedendo ao que Jesus vai abrindo sete selos. Mas, o que cada selo representa? E será que alguns desses selos já foram abertos? É meu amigo, se foram, com certeza as coisas que aconteceu não foram nada agradável, e você foi um sobrevivente do fim do mundo. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre o Apocalipse, especificamente sobre o ponto mais importante desse livro polêmico, que são as situações que vão acontecendo quando passam os cavaleiros do Apocalipse, que representam profecias, que, através de suas cores, representam acontecimentos que vão assolar o planeta. Então, vamos ver o significado de cada um dos sete selos quando são quebrados. Todo evangélico ou amante da Bíblia Sagrada, sabem que o livro de Apocalipse foi escrito no ano 95 d.C. E é um livro claro de revelações feitas ao João, enquanto estava preso em uma ilha chamada Patmos. No livro, o profeta João relata as conversas e revelações que Jesus Cristo tinha feito, descrevendo como seria o fim daqueles dias. Um caos total, mas com o bem vencendo o mal no final. Acredita-se que João teve dificuldade para transformar em palavras tudo aquilo que seus olhos realmente viram nessa ocasião. Tamanha foi a grandiosidade da revelação que teve da parte de Deus. E através de visões, esse discípulo de Jesus escreveu tudo. Para que as gerações futuras ficassem por dentro do que aconteceria com a raça humana nos seus últimos dias na Terra. No capítulo 5, verso 1, o profeta João percebe que Deus estava segurando um grande livro no formato de rolo. Provavelmente era um pergaminho. E esse pergaminho estava selado com sete selos. Mas ninguém seria capaz de sequer olhar para os selos e rompê-los. Até que Jesus, o Cordeiro de Deus, foi capaz e abriu todos os selos. Nos revelando os tenebrosos cavaleiros do apocalipse. E também nos dando muitos detalhes assustadores sobre os eventos dos fins dos tempos. Jesus abre o primeiro selo. Isso no capítulo 6. E eis que surge um cavaleiro montado em um cavalo branco com arco na mão. Diz o texto. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco. E foi lhe dado uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Muitos podem achar que se trata de Jesus. Pelo fato de um cavaleiro montado também em um cavalo branco. Aparecer no capítulo 29, verso 11 ao 15. Mas um detalhe nos mostra que não se trata de Jesus ao vermos a diferença. Que o primeiro cavaleiro aparece com um arco nas mãos. Já o segundo, uma espada afiada nas mãos. E se olharmos nas atitudes de cada cavaleiro. Vemos que o primeiro nunca foi Jesus Cristo. Então, de quem se trata o primeiro cavaleiro do apocalipse? Na verdade, de acordo com a visão, o cavalo branco e a coroa se trata do falso profeta. O anticristo. Alguém muito poderoso que se levantará para enganar toda a humanidade. Com falsas promessas. Chegando a um alto cargo político. Para os estudiosos, ele será um grande líder de uma nova ordem mundial. Com argumentos em trazer a paz ao mundo. O arco que o cavaleiro segura em suas mãos mostra a sua verdadeira intenção. Um enganador que manipulará os povos com uma falsa paz. E sobretudo, dominar o mundo. Jesus abre o segundo selo. E então aparece mais um cavaleiro do apocalipse. Já esse cavalo é vermelho. E o cavaleiro vem com uma grande espada em suas mãos. Uma espécie de arma apropriada para o objetivo dele aqui na terra. Acabar com a paz e fazer com que os seres humanos matem uns aos outros. Diz o texto. Então saiu outro cavalo. E este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu o poder para tirar a paz da terra. E fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Ou seja. Esse segundo cavalo vai trazer a guerra. Guerras que serão dezenas de vezes piores do que todas as outras que já aconteceram. E vai causar mortes literalmente em todo o país do mundo. Será um período em que boa parte dos habitantes do planeta morrerá. Pois a espada que ele tem nas mãos é a arma para castigar aqueles que optaram em adorar a pesta e o falso profeta. Em outras palavras, vão sofrer as duras consequências por rejeitar o rei Jesus. E esse será um tempo sem paz em todo o planeta. Jesus abre o terceiro selo e agora a coisa fica mais pior. Esse cavaleiro do apocalipse vem montado em um cavalo preto. E ao contrário dos outros, esse não vem com uma arma na mão. É sim uma balança. O objeto simboliza a falta de alimentos, a fome. Diz o texto. Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Conforme a passagem do livro de Apocalipse, capítulo 6, verso 6, é feita uma analogia para os preços dos alimentos na época de João. Isso significa que haverá um aumento considerável no valor dos alimentos. A balança que ele tem em mão significa a crise econômica e a fome. Ou seja, a escassez de comida vai gerar fome em todo lugar. Nesse tempo, as pessoas gastarão todo o seu dinheiro por um pouco de comida. E a pergunta é, a escassez de alimento já é uma realidade no planeta? Ou ainda será em um tempo futuro? Jesus rompe o quarto selo e então é chegado o último cavaleiro do Apocalipse. E João então narra qual é o objetivo dele aqui na Terra. No verso 8 do capítulo 6 de Apocalipse, mostra que o cavaleiro vem montado em um cavalo amarelo e é dado o poder de ceifar a vida de um quarto da população da Terra. E isso ele fará da forma que preferir, seja através de fome, doenças, guerras e até ataque de animais selvagens, que por causa da falta de comida, devorarão os seres humanos. Diz o texto. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte. E o Hades o seguia de perto. Ou seja, grande parte dessas pessoas infelizmente será levadas para o inferno, pois o Espírito da Morte será liberada através desse quarto e último cavaleiro do Apocalipse. E será um tempo em que Deus derramará a sua ira como julgamento pelos pecados dos seres humanos. Será o último chamado para o arrependimento e adoração ao Rei Jesus. Um tempo que será cheio de guerras, mortes, fomes e destruição total da humanidade. Ou seja, ocorrerá a grande tribulação e será um tempo de angústia no mundo todo. E se dará o início em que os filhos de Deus serão perseguidos por meio de um poder universal, por decidirem ficar do lado de Deus, sendo fiéis aos ensinamentos da Bíblia Sagrada. E finalmente vai acontecer a volta de Jesus a esta terra, com seus exércitos cheios de glória e poder nos céus. Por isso, é importante nos aproximarmos de Jesus. Somente através de Jesus a nossa salvação será garantida. E não precisamos temer o futuro tenebroso que virá. Jesus a nossa salvação será garantida.